Estou pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma vida, de uma vida Já agora foi na parede A notícia que ela não espera Ela está livre como um passarinho As mulheres que sabem cantar me respondem Ei, meu Tudo bem contigo Tudo bem Cheguei pra perguntar Se foi divertido E traí Quando esse Falou na luz de mim Eu comprei com a ti Tanto Deus te dei E te confiei Nas ruas que eu errei Subdata Arrocha Com o filho O que eu enxergo é o protetor É verdade Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se esvaga Traz o influenciar Coisa de uma cultura, de uma vida Já agora foi na parede A notícia que ela não espera Arrocha O que eu morro no chão Quer matar mim O que você tem que ser o protetor O que você tem que ser o protetor E na bailar O que você tem que ser o protetor E aí E te confiei Minha amor talvez é chata-me Quando pensei Toda noite errei Eu comprei pra ti O canto que eu te dei E te confiei Mais somas quebrei Sua canada O que é? 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 Não, 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 não O que é? O que é que é? Vamos nessa rocó Meu premê da rua, disse um partido E aí, meu menino, traga batiriano aí, dança porra ao abuso, botar para machucar o peso aí, se for, não é a porra, não é a porra, não é a porra. E aí